Música Música No trombone está o irmão Jairo, no baixo o irmão Samuel Lima, no clarinete o irmão Edinaldo, no Sáquios o irmão Ednó, e no acordeon o irmão Eduardo Novaes, que junto a nós também está o irmão da Neonosa da cidade de Londrina, o irmão Joelias do São José do Rio Preto, o irmão Jovem de Londrina. Música